A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admitiu tempo especial para vigilante após normas de 1995 e 1997, mas exige prova da periculosidade. O julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos tema 1031 admitiu o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com ou sem o uso de arma de fogo em data posterior à Lei nº 9.032, de 1995 e ao Decreto 2.172, de 1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997, momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. Com esse entendimento, os ministros da primeira sessão do STJ negaram provimento ao RESP. 1.831.371 do Instituto Nacional do Seguro Social, um dos recursos representativos da controvérsia no qual a autarquia previdenciária alegou que só seria possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante até o momento da edição da Lei nº 9.032, de 1995. E nos casos de comprovação do uso de arma de fogo, por ser este o fator que caracteriza a periculosidade. No voto, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, citando precedentes, lembrou que ambas as turmas de direito público do STJ têm afirmado a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante com ou sem arma de fogo em data posterior a 5 de março de 1997, desde que laudo técnico ou elemento material equivalente comprove a permanente exposição à atividade nociva que coloque em risco a integridade física do segurado. O magistrado disse ainda que o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico hierarquicamente superior traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. Obrigado. 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 Obrigado.